Plimboot Alavancation, Plimboot Alavancation, esse é o nome do software no qual a gente vai trabalhar de maneira agressiva, já está no nome Alavancation, ou seja, para você alavancar, para você buscar ganhos maiores, beleza? O que é o Plimboot Alavancation, galera aqui do Instagram, preste muito bem atenção, tendo como referência o Plimboot, que todos vocês já conhecem, todos vocês já estão utilizando há um bom tempo, sabe da maneira que a gente trabalha, sabe da maneira profissional, gerenciada, buscando as melhores oportunidades, focando, focando em qualidade e não em quantidade, certo? Sabe o resultado que a gente vem entregando, que a gente vem constituindo de maneira profissional, de maneira real, dentro do mercado, beleza? Então, o Plimboot Alavancation trata-se de uma nova versão dos softwares, o padrão operacional sobre estratégias, métodos e padrões segue o mesmo, ou seja, o modelo de análise, o modelo de operacional, o modelo no qual toma a decisão de realizar uma operação, é o mesmo, porém, certo? Porém, irá realizar operações de uma forma agressiva, buscando lucros maiores aos seus usuários, certo? Já vou deixar um ponto muito bem claro aqui e reforçado, esse produto do Plimboot Alavancation só é válido para quem já utiliza o Plimboot e já sabe como funciona, tá? Não, eu só quero alavanqueixo, beleza? Então, você vai ter que, pelo menos, ter uma banca de R$50 no Plimboot tradicional, para você também poder estar utilizando o Alavancation. Esse produto, a princípio, é um produto exclusivo a todos vocês, Plimbet, beleza? Tá, e como funciona? Segue o mesmo padrão, porém, eu vou repetir porque pode ter pessoas novas aqui. Disponibilizamos o Plimboot Alavancation de uma forma gratuita, ou seja, você não precisa pagar, não precisa comprar, não precisa nada, tranquilo. Mas, todo lucro, de forma alavancada, que o Plimboot fizer sobre a banca de todos vocês, 30% fica para a Plimbet, tá? 30% fica para a Plimbet. Renan, eu tive um lucro de R$1.000, tá bom? Então, R$300 é da Plimbet, R$700 é seu e assim por diante. Beleza? Maravilha. Como utilizar o software? Mesma pegada também, galera, mas vou repetir, é muito simples. Para utilizar as licenças Plimboot Alavancation, basta o usuário disponibilizar um valor de banca para que sejam realizadas as operações. Cada licença Plimboot Alavancation também trabalha com R$50, tá? Cada licença Plimboot, você pode utilizar quantas licenças você quiser. Renan, eu quero iniciar no Plimboot Alavancation com R$100, beleza? Tu vai estar utilizando duas licenças. Renan, eu já quero colocar na Alavancation R$1.000 para alavancar, beleza? Então, você vai estar utilizando 20 licenças e assim por diante. Renan, eu posso aumentar as minhas licenças a hora que eu quiser? Eu posso subir minha banca a hora que eu quiser? Como é que é? Pode, sim. Mesmo padrão Plimboot, você pode aumentar a sua banca a hora que você quiser, mas eu vou estar explicando porque o Plimboot Alavancation é um pouco diferente do Plimboot tradicional. Então, preste muito bem atenção nessa live, porque é a hora que a gente finalizar essa live aqui, já acredito que a minha equipe já vai ter disponibilizado para vocês o Alavancation. Aí você já pode estar utilizando, beleza? Maravilha. Como iniciar? Então, primeiro, você que já tem conta na Plimbet, ok? Você que já tem conta na Plimbet, que já utiliza o Plimboot, né? Que já utiliza o Plimboot, certo? Você vai ter que... Somente você já pode utilizar, né? Você já pode utilizar o Alavancation. Renan, eu não tenho conta na Plimbet. Então, primeiro, você precisa criar uma conta na Plimbet. Você precisa ser ativo no Plimboot, tá? Você precisa ser ativo no Plimboot. Depois, aí sim, você pode ir para o Alavancation. Aí você vai lá, seleciona quantas essências Alavancation você quer utilizar, deposite o valor correto de banco para você realizar as operações e comece a obter lucros diariamente, tá bom? Lembrando, observação, o Plimboot Alavancation só será disponibilizado para usuários do Plimboot, tá? Porque eu não quero ganancioso que... Ah, nossa, agora eu vou ficar rico milionário e vou... Pum, vou lá no Alavancation. Não sabe nem como que o Plimboot trabalha, já quer, só quer saber de ganhar dinheiro, né? É... Dessa forma. Então, não quero dessa forma, tá? Por favor, galera, vamos respeitar isso daí. Bom, performance Alavancation. Renan, quanto... Essa é a pergunta, viu? O que a galera faz, viu? A galera gosta disso aqui, viu? A galera gosta disso aqui. Renan, quanto que o Alavancation vai conseguir para nós de lucro? Quanto que o Alavancation vai trazer para nós aí de retorno mensal, semestral, trimestral, enfim? Bom, eu já vou deixar muito bem claro aqui novamente, pessoal. Nenhum lucro é pré-fixado dentro do mercado de apostas esportivas. Nenhuma porcentagem fixa existe dentro desse mercado. Estamos trabalhando dentro do mercado de renda variável, certo? Então, as operações são variáveis, assim como o resultado também são variáveis. Mas, preste bem atenção. As operações executadas pelo Plimboot e Alavancation são com stakes variáveis. O que é stake? É o valor que ele vai utilizar da sua banca para fazer a operação. Vai ter dia que ele vai fazer a operação com 1%, vai ter hora que vai fazer a operação com 2%, vai ter hora que vai fazer a operação com 3%, mas as operações podem ir até 5% da sua banca. Ou seja, isso é uma stake. Stake de 5% pode sim ser utilizada pelo Plimboot. Ou seja, uma stake de 5%, caso dê bom nas operações, você vai também ter um retorno ali acima. E é o seguinte, os lucros também são variáveis, como eu disse, em nenhum momento prefixado. O Alavancation vai trabalhar de forma agressiva, certo? Buscando, preste muito bem atenção aqui, galera, para que fique frisado isso. Buscando uma meta, tá? Não que isso é uma meta concreta. O Plimboot vai trabalhar buscando uma meta de ganho para o usuário de 200% em 120 dias. Então sim, galera, vai ser de uma forma agressiva para dobrar o valor ali em 120 dias, 4 meses. Isso é uma meta, não é um valor prefixado em nenhum momento, beleza? Mas essa é a meta que o Plimboot vai buscar, certo? Se não conseguir em 120 dias, vai para 130, 140, 150 e assim por diante. Mas a meta é fazer 200% aí no prazo de 120 dias, beleza? Observação, em sua própria conta você também vai conseguir acompanhar todas as operações executadas pelo Plimboot, tá? Em que time, em que operação foi realizado, com quantos por cento foi realizado, quanto você teve também de ganho nessa operação, tudo certinho ali, tudo administrado você vai conseguir enxergar. No alavanqueixo, galera, terá outros modelos de operações também, em outros mercados. Mercados como os escanteios, como cartões, como tiro de meta, outros mercados. Porém, são mercados que às vezes não vai ter tanta liquidez. Então, isso é uma gestão feita pelo Plimboot. Ou seja, por exemplo, vai entrar numa operação de escanteio, tem muita liquidez, e é uma ótima oportunidade. Ah, vai entrar, sei lá, com 2, 3, 4% da banca. Beleza, maravilha. Ah, vai entrar numa operação ali de, sei lá, de tarjeta, né? De cartão. Mas tem pouca liquidez. Vai entrar com 1%, vai entrar com 2%. Ah, tem uma operação ali, nossa, uma operação de handicap, que, pelo amor de Deus, aquela virada do CTO hoje, por exemplo, aquela virada ali era para botar a banca toda. Era para botar a banca toda. Eu até compartilhei no meu Instagram. Falei, galera, ó, se eu estivesse operando hoje aqui manualmente, eu teria tomado red nesse primeiro tempo. Mas no segundo tempo, dá para pegar a virada do CIT tranquilo, porque é absurdo aquilo ali. Vamos supor que tem uma bet dessa, por exemplo, ali no operacional do Plimboot Alavanquejo. É uma bet que tem muita liquidez, é uma bet de muito valor. Com certeza, ele ia entrar com 5%, por exemplo, nessa operação. Então, as stakes de operacional, sim, continua. O operacional sobre estratégias, métodos e padrões, no qual a gente já trabalha, no qual a gente já utiliza, certo? Continua sendo feito de maneira profissional e gerenciada, porém, um gerenciamento mais agressivo, buscando lucros mais agressivos também para os nossos usuários. É para quem quer. Isso aqui é para quem quer mesmo, para quem quer dar uma alavancada e etc. Bom, bônus acelerador. Preste muito bem atenção nesse bônus acelerador, que vai funcionar dentro do Plimboot Alavanquejo. Para que você possa ali ter os seus ganhos, os seus 200% ali, de maneira acelerada, por exemplo. Eita, até caiu água aqui, rapaz. Além de desfrutar, preste muito bem atenção, principalmente a galera aqui do Instagram, além de desfrutar de todos os benefícios em ser um membro Plimbet, você tem a oportunidade, tá? De se tornar um afiliado e receber comissões por indicar o Plimboot Alavanquejo. Isso mesmo. Continua da mesma maneira ali, você pode estar ganhando comissões ali por trabalhar com o Plimboot. Você será muito bem recompensado, né? Por compartilhar essa ferramenta. Lembrando que segue no mesmo padrão e o operacional segue no mesmo padrão, 30% da Plimbet, 70% do usuário. E a meta é fazer com que o usuário possa chegar a 200% de lucro em 120 dias, tá? Monte um time. Você pode estar montando um time para divulgar isso. Caso você não queira montar um time, não tem problema. Você vai ganhar 10% de comissão do seu trabalho. Tá, Renan? Quero trabalhar sozinho, tá bom. Você vai ganhar 10% de comissão do seu trabalho, né? De comissões sobre o alavanqueixo. Não, Renan, eu quero montar um time, eu sou uma pessoa mais visionária, eu tenho mais cabeça para isso, consigo trabalhar com a galera ali, em equipe, e todos nós vender, e eu poder ganhar uma comissão. Qual seria a minha comissão? Em um time, tá? Em um time onde você tem ali, por exemplo, o técnico, o goleiro, os zagueiros, os volantes, os atacantes, enfim, um time de fato ali, como se fosse uma linha ali, né? 4, 4, 3, 3, por exemplo, mais o técnico. Você vai montar um time, todos eles vão trabalhar junto, vendendo isso, e você também será recompensado, será beneficiado, porque você administra um time, de certa forma. Tá? Então, mais ou menos isso. Você pode ganhar até 21% de comissão. É uma comissão muito boa. De repente, você não consegue enxergar isso, né, agora. Mas, comece ali para você ver. Ô, quer ver como é que funciona? Comece ali para você ver, para você enxergar um pouco mais, ou se expandir somente, porque, de certa forma, isso é algo muito bom. E, hoje, dentro da Primbet, tem pessoas ganhando como afiliado. Afiliado, o que faz um afiliado? Afiliado é a pessoa que divulga, é a pessoa que compartilha, é a pessoa que fala sobre o negócio, como funciona, como é a ferramenta, como é isso, como é aquilo. É a pessoa que trabalha, né, como parceria, e ganha comissões por ser um afiliado. É simples assim. Hoje tem diversos modelos de afiliado. Tem a galera do afiliado da Monetize, da Hotmart, da Edu, da Pify, tem a galera que trabalha nos aplicativos também, como afiliado, na Shopee, na Shen, na 9.9, na Pop, enfim, está travando? Vê se voltou. Está certo, está certo. Beleza, maravilha. Então, tem vários modelos. E hoje você pode trabalhar como afiliado conosco aqui na Primbet, divulgando os nossos produtos e serviços. É, não, eu não quero divulgar alavanquês. Está bom, você pode divulgar a caixa de apostas. Enão, não quero divulgar a caixa de apostas. Está bom, você pode divulgar o Primbut. Enão, não quero divulgar o Primbot. Está bom, você pode divulgar o Bolão Primbet. Enão, não quero divulgar o Bolão Primbet. Está bom, você pode divulgar o canal do Telegram, lá de Tквs, para a galera também fazer operações manuais. Enfim, Enão, não quero divulgar isso. Então, divulga o aplicativo Primbot. Enfim, você pode divulgar qualquer coisa que você quiser e ser recompensado, né, e ganhar comissões com isso, beleza? Maravilha, bônus de upgrade, preste bem atenção, por meio desse incrível bônus, todas as vezes que os usuários, né, decidir contratar novas licenças, o afiliado responsável por sua afiliação receberá comissões automaticamente, ou seja, o usuário, você tem um conhecido, você comentou com ele de algum, né, dos produtos, ou até mesmo do Plimbo te lavar um queixo, e aí ele iniciou com R$50, beleza, você ganhou uma comissão, depois ele aumentou a banca para R$1.000, por exemplo, você de novo vai ganhar uma comissão de maneira automática, tá? E outra coisa, para a galera aí que já é afiliado, que já sabe, né, como funciona e tudo mais, no Plimbo só tem mesmo a comissão de indicação ali, né, tanto direta como também em time, tá, em equipe, tá? Não tem meta, não tem bônus seleção, né, não tem esse tipo de bônus, tá certo, galera? Somente ali o comissionamento, até porque é o que mais, né, você consegue comissionar e ganhar dinheiro, beleza? Maravilha. Informativo, galera, preste bem atenção aqui, informativo. Preste bem atenção. Renan, eu tenho que ser usuário, então, tanto do Plimbo quanto do Alavanqueixo? Sim, mas peraí. Para você utilizar o Alavanqueixo, você tem que ser usuário do Plimbo, perfeito? Sou usuário do Plimbo e eu posso usar o Alavanqueixo. Agora, para você ganhar comissão com o Alavanqueixo, você também tem que ter banca no Alavanqueixo, certo? Então, ah, eu vou trabalhar com o Alavanqueixo. Tudo bem, você tem que ter banca para que você possa ganhar comissão, certo? O máximo que o afiliado pode ganhar por dia é igual ao valor que ele tem de banca. Tenho R$1.000 de banca, por exemplo, no Alavanqueixo. O que você pode ganhar por dia é R$1.000 também, certo? Beleza. O máximo que o usuário pode ganhar com o Alavanqueixo é 200% do seu valor de banco. Renan, eu iniciei com R$5.000 de banco, então o máximo que eu posso ganhar é R$10.000, sim, exatamente isso. Renan, eu iniciei com R$2.000 de banco, o máximo que eu posso ganhar é R$4.000, sim, exatamente isso, tá? Já contando com o valor que você iniciou de banco, ou seja, dobrar o seu valor é exatamente isso, tá? Dobrar o seu valor é exatamente isso. Os ganhos de comissões como afiliado, que no caso é o bônus acelerador, né? Esse bônus acelerador, você pode estar acelerando os seus ganhos e não, por exemplo, ter que ter 120 dias para que você dobre o seu valor de banco. Então, através do bônus acelerador, né? Que você vai ali e está ganhando comissões como afiliado, você está acelerando os seus ganhos e pode, né? De repente, do seu trabalho, da sua evolução, isso daí você faz aí, sei lá, uma semana, duas semanas, um mês, enfim, não sei. Isso daí é de cada um, tá? Então, os ganhos como afiliado também somam para os 200%. Observação, galera, observação. Os valores pagos em comissões aos afiliados é pago pela Plimbet, certo? E descontado, e não descontado do valor do novo usuário. Então, toda a comissão pago aos afiliados, quem faz esse pagamento é a Plimbet, né? Com o seu caixa no qual temos para os nossos afiliados. E temos também, né? Um valor para estar trabalhando dentro desse mercado de maneira alavancada, tendo ali uma comissão de 30%. Ou seja, a Plimbet também, né? Assume o risco do caso desse operacional. Mas, de fato, é algo muito, muito bom, tanto para o usuário quanto para a Plimbet também, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais agressiva. Notificações, seguimos assim, mínimo de saque, 50 reais também. Todo dia primeiro do mês, o lucro do operacional do alavanqueixo, tá? Os ganhos com alavanqueixo, sobe para a saldo disponível, beleza? Então, todo dia primeiro ali, toda virada de mês, o lucro acumulado no mês que se passou, sobe para a saldo disponível, aí você pode estar sacando seus ganhos. Comissão como afiliado, preste bem atenção, comissão como afiliado. Isso você pode estar ganhando a qualquer hora, tá? A qualquer hora ali, você pode estar sacando a qualquer momento, porque isso não tem nada a ver com o operacional, com o dinheiro trabalhado dentro do mercado de apostas. Isso é pago pela Plimbet. Prazo para compensação, até 72 horas, né? Compensação de saque. Sabemos que o nosso financeiro é muito bem efetivo, a maioria das vezes faz o pagamento ali no primeiro dia, no segundo dia, mas temos o prazo aí de até 72 horas, tá? Segue também taxa de saque de 5%, tá? Todo saque feito hoje dentro do sistema Plimbet tem menos da caixa de apostas, né? Tem a taxa de saque aí de 5%. Beleza? Então, deixando bem claro aí pra vocês, tá? Preste bem atenção, galera. Vou estar tirando algumas dúvidas também depois aí. Vou estar tirando umas 5 dúvidas da galera. A galera do Instagram fica aí pra estar tirando as dúvidas também. Beleza? Dúvidas frequentes. Já vou ler algumas dúvidas aqui pra vocês. Preciso ficar acompanhando as operações para obter lucros? Não, galera. Tudo isso também é feito de maneira automática. Você não precisa ficar logado no seu celular, ficar logado no seu computador, você não precisa de internet pra ficar acompanhando, não, tá? Tranquilo mesmo. Claro, se você quiser acompanhar, você também pode. Você pode entrar a hora que você quiser na sua própria conta. 2. Posso aumentar a minha banca com o próprio lucro obtido? Peraí, peraí que tá travando a live. Tá. Mas acho que tá melhor que... Acho que tá melhor que... Calma aí, galera do Instagram, porque a equipe falou que a live aqui tá dando uma travada. Continua acompanhando aí, por favor, filho. Tá travado? Então, peraí. Vamos também pro... Vamos também pro... Isso. Também pausado. Só um minuto, galera do Meet, por favor. Voltando aqui. Voltando no Wi-Fi aqui. Voltando no Wi-Fi aqui no Instagram. Galera do Instagram, voltou certinho? Voltou. Perfeito, maravilha. Vamos seguir. Então, 2. Posso aumentar a minha banca com o próprio lucro obtido pelo Plimboot? Confere aí, fica conferindo. Sim, você também pode aumentar a sua banca, né? Através de comissões que você ganha, ou através do próprio lucro que você obtém com o Plimboot, tá? 3. Posso ter várias contas na Plimbet? Galera, vocês já sabem. Não pode. Por questão de regulamentação bancária, de segurança, permitimos apenas um usuário por CPF. E a pergunta que eu já falei aqui, eu já falei desde o começo, né? Mas vou repetir pra que vocês fiquem muito bem ligados e que vocês prestem atenção nisso, tá, pessoal? Preste atenção, tá bom? Então, Renan, tem risco de quebrar a banca, Renan, tem risco de perder o dinheiro, Renan, tem risco de a gente alavancar, tem risco de a gente dobrar o dinheiro. Como é que é? Como é que é? Galera, preste muito bem atenção no papo bem reto e direto pra todos vocês que estão aqui, ó. 1.500 pessoas, mais de 1.500 pessoas no ao vivo. Esse mercado é um mercado que, sim, proporciona lucros gigantescos, que proporciona ganhos gigantescos. Um mercado que movimenta milhões e milhões de dólares todos os dias. Por exemplo, hoje, hoje eu fiz uma aposta com o meu próprio dinheiro de 250 mil reais. Eu tô correndo o risco de perder 250 mil reais? Eu tô correndo o risco de perder 250 mil reais. Mas eu também tô correndo o risco de ganhar 166 mil reais. E aí? Eu quero esse risco pra mim ou não quero? Eu quero, porque é algo que tá sendo feito de maneira profissional, de maneira, né, muito bem analisada. É algo que eu já faço há anos e anos e anos. Um negócio que mudou a minha vida de maneira profissional. Então, pra mim, tá lindo isso. Pra mim, tá lindo. Quem tem que fazer análise se vai utilizar essa ferramenta ou não é vocês. Por quê? Essa ferramenta, como eu disse, ela segue operando de maneira profissional sobre estratégias, métodos e padrões no qual a gente já utiliza de anos. Sabemos que temos ali uma boa assertividade sobre isso. Mas ela vai trabalhar de uma maneira agressiva. Ou seja, buscando ganhos maiores. Buscando dobrar a banca de nossos usuários ali num prazo de 120 dias. Então, o risco de quebra de banca claramente aumenta. Se a gente tá usando uma stake maior na operação, claramente que aumenta. Ah, Renan, isso vai acontecer? Eu não quero jamais que isso aconteça. Mas pode acontecer? Sim, pode acontecer. Ah, vai pegar, um exemplo, vai pegar 10 dias aí seguido de Red, por exemplo. É muito difícil? Porra, é muito difícil. É muito difícil. Mas vamos supor que pegou 10 dias ali seguido de Red e uma stake de 5%, de 3%. Enfim, eu tô falando pra vocês como vai funcionar. Isso é muito difícil de acontecer. Vocês sabem da assertividade do Plimboot. Vocês sabem como que o Plimboot trabalha. Então, o que a gente tá buscando, né, é poder ali trazer para os nossos usuários um ganho expressivo, uma maneira alavancada sobre o valor no qual ele tem. O Plimboot já é diferente. O Plimboot tem um gerenciamento mais tranquilo. Trabalha, né, com 1%, 0,5% no operacional. Pra quebrar a banca é algo praticamente impossível. Então, tipo assim, tem pessoas que gostam do agressivo, tem pessoas que gostam, né, do conservador. Aí, ah, Renan, eu quero ter um pouco no conservador, quero ter um pouco mais agressivo. Ah, Renan, eu já quero ir logo pro agressivo de vez. Tá bom? Então, pelo menos, tem uma banca lá no Plimboot de 50 reais e vamos embora, tá? Tô aqui com vocês, mandando papo reto mesmo, a transparência, pra que vocês, né, tenham aí a visão do que é o Plimboot alavanqueixo, beleza?